Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai voltar a falar sobre atividade leiteira. Tem produtor que está desanimado com atividade. Pois é, uma produtora do Rio Grande do Sul fez um verdadeiro desabafo e disse que de fato vai ter que transformar algumas vacas em churrasco para conseguir manter o trabalho. Vamos ouvir o que ela disse. Com uma notícia de baixa no preço do leite, não tem como a gente ficar feliz, não tem como a gente ficar alegre. E infelizmente vou ter que fazer uma seleção nessas vacas e escolher aquelas que não estão de acordo com a produção, que não estão emprenhando, que estão aqui no plantel comendo o que uma outra poderia comer e mandar para o gancho. Essa é a saída encontrada aqui na propriedade. Afinal, o investimento foi feito e está aí para ser pago. Mas, está difícil. Está muito difícil dar conta de pagar todos os boletos. E para complicar, mais uma baixa está por vir no mês que vem. Eu não sei até quando nós produtores vamos aguentar. Eu volto a dizer. Nós produtores de leite, nós não temos segurança com a nossa produção. Nós produzimos sem saber o preço que vamos receber amanhã. Pois é, gente. Essa situação aí da pecuária leiteira tem causado preocupação. Nos últimos meses a gente vem acompanhando aí uma série de fatores que têm feito com que muitos produtores, inclusive, abandonem a atividade por conta do cenário atual. Bom, para saber de todas as informações do agronegócio, você já sabe, né? É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e receber todos os detalhes sobre as notícias do agro. Até a próxima. E aí